Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Dei com Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 7 de abril de 2022, e depois do ministro Cássio Nunes Marques dar uma verdadeira aula de direito ao vivo ao ministro Alexandre de Moraes, foi a vez do ministro André Mendonça dizer aquilo que estava entalado na garganta de todo brasileiro de bem. Dessa vez direcionada à ministra Carmen Lúcia, que é relatora da ADPF 760, que versa sobre o desmatamento ilegal na Amazônia, tá certo? Então eu peço que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, e se você estiver acompanhando pelo Facebook, compartilhe com os amigos e siga a nossa página, tá certo? Então só para contextualizar vocês aqui do que está acontecendo, estava em tramitação no STF essa ADPF, que é a Aguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a ADPF 760, e também tem a ADO 54, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. Então vários partidos políticos de esquerda, para não perder o costume, PT, Rede, dentre outros, ingressaram com a ação no STF, alegando aí omissão do governo federal nessa questão do desmatamento ilegal, né? E o caso, então, passou a ser relatado pela ministra Carmen Lúcia. Bom, ontem a ministra Carmen Lúcia proferiu o seu voto de maneira bem extensa, foi um voto aí de mais de duas horas, né? Então nem vou colocar aqui para vocês, não tem como. E em tese, basicamente, ela colocou a culpa de tudo no governo federal. Ela disse que o governo federal era responsável por tudo, tinha que resolver tudo, e era dele a responsabilidade e acabou, né? E aí veio o ministro André Mendonça, e, meu, em outras palavras, deu um chega para lá nela, né? Pegou e falou, olha, não é bem por aí não, filha. O governo federal tem a sua parcela de responsabilidade, só que também tem estados e municípios que têm a sua parcela de culpa e de responsabilidade. Foi bonito de ver, pessoal. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Olha só. A questão da regularização fundiária... Vamos lá. Porque uma das grandes dificuldades de cobrança e responsabilização em função de ilícitos praticados na região da Amazônia Legal se deve à ausência de regularização fundiária. Só esse termo aí, pessoal. A gente sempre ouve Amazônia Legal, Amazônia Legal. Amazônia Legal é aquela Amazônia que está em território brasileiro, tá certo? Porque também tem uma região da Amazônia que tem outros países ali que fazem fronteira com o Brasil, tá? Então, a Amazônia Legal é o que está no nosso território, tá bom? Como eu disse, uma dessas ações inclui os estados também como parte. Olha aí. Penso eu que se nós não tratarmos adequadamente da questão da regularização fundiária, principalmente no estado do Pará, nós não teremos êxito. Nós vamos estabelecer medidas que, ao final, teremos dificuldade de encontrar quem são os verdadeiros responsáveis e aplicar as medidas adequadas a estes. A responsabilidade dos estados, a responsabilidade com a proteção da região não é apenas da União, é também dos estados. Viram só? Vou até repetir para vocês verem, olha só. Dos estados. Da União. É também dos estados. E na região, há estados com uma dimensão maior do que muitos países. Exatamente. E nós precisamos, para ter uma resposta, a meu ver, adequada a essa questão, tratar também da responsabilidade dos estados. E eu digo aqui, eu não quero olhar muito para o passado, eu quero tentar ver como nós construímos o futuro. Não que nós não possamos reconhecer a inconscionalidade. É o que eu falo sempre, né, pessoal? O Brasil é um país de dimensões continentais, né? É impossível. Governo federal, centralizado, tomar conta de tudo. O Estado não é onipresente. Não tem como, não tem condições. Em todas as esferas, as responsabilidades devem ser divididas entre municípios e também estados. Então, o ministro André Mendonça está falando exatamente isso. Se a gente quer resolver o problema, não adianta a gente centralizar a responsabilidade na figura do Estado, da União. A gente tem que distribuir essas competências, né? Então, quem está preocupado em resolver o problema está apontando ali como que a gente alcança a solução para esse problema, tá certo? Então, é muito fácil você dizer, ah, a culpa é do governo federal, o governo federal tem que fazer isso. Meu amigo, isso não é justiça. Isso é militância política. Vai me desculpar. Ou não. Mas o fundamental, penso, ao analisar fatos pretéritos, é pensarmos em soluções futuras. Um terceiro ponto é a questão da criminalidade transnacional. Olha aí, muito importante esse ponto. Se nós extraímos ilegalmente as madeiras, a pergunta que fica é para onde estão indo essas madeiras? Perfeito. E os relatos que eu tenho como ministro da Justiça e Segurança Pública é que madeiras de lei brasileira da região estão sendo vendidas na Europa e nos Estados Unidos a preços pouco maiores do que compensados. e por países que são muitas das vezes aqueles que nos apontam os erros, não que nós não os tenhamos. Mas é preciso haver também uma abordagem, a meu ver, da abrangência transnacional desses ilícitos. Pois é, vocês viram aí excelente voto. Voto não, né? Na verdade, o ministro André Mendonça ele pediu vistas desse processo, tá? Então ele interrompeu a votação. Tudo encaminhava novamente para mais uma derrota aí tida para o governo federal, mais uma ação aí que foi protocolada por partidos de esquerda que versava desgastar a imagem do governo e esse objetivo estava quase sendo atingido quando então o ministro André Mendonça pediu vistas, né? E proferiu essa fala aí exemplar que de fato condiz com o que se espera de um ministro, tá? E com isso nós ganhamos tempo porque não tem prazo para ele devolver esse processo, né? Ele pede vistas ali, leva o tempo que for necessário para ele verificar os pontos que ele precisa para então proferir o seu voto. E nesse meio tempo, né? Nós temos aí a chance de reverter essa situação, né? Ou de pelo menos ganhar tempo para, enfim, buscar uma outra solução para o problema. Acontece que o ministro André Mendonça ele tocou num ponto muito importante aí também que eu queria ressaltar para vocês que é justamente essa questão da ilegalidade das madeiras. Como o próprio ministro falou, isso já foi matéria da grande imprensa, da velha mídia, já tem um relatório da Polícia Federal apontando para isso. Tem países lá da América do Norte, países da Europa que importam ilegalmente a madeira daqui, né? A madeira que é extraída ilegalmente, portanto, é ilegal essa importação. Então, países que nos acusam de desmatar a Amazônia, de ser coniventes ou omissos, estão importando madeira ilegalmente, né? E o nome da França foi veiculado várias e várias vezes, né? A França do nosso querido Emmanuel Macron, que está sofrendo um pouquinho lá, né? Agora, com a ameaça de falta de gás da Rússia, a reeleição dele está quase que definida, que não vai acontecer, né? Bom, mas é isso. Eu gostei muito aí do posicionamento do ministro André Mendonça e uma coisa que poucas pessoas não entendem, não percebem, é que, vez ou outra, o ministro André Mendonça, Cássio Nunes, eles vão tomar decisões ali que não vão agradar as pessoas, né? Porque, infelizmente, infelizmente não, felizmente os ministros, eles têm que se pautar na lei e na Constituição e nem sempre isso vai agradar. Por exemplo, há casos que a própria lei permite, autoriza e manda que criminosos sejam soltos. Então, vez ou outra, isso vai acontecer. O ministro André Mendonça vai soltar criminosos, Cássio Nunes vai soltar criminosos, porque assim a lei determina. E algo que eu venho ressaltando sempre aqui no canal, nós queremos ministros assim, que cumpram a lei e a Constituição. Mais nada. Só isso que a gente quer, né? Fora isso, eu não quero militantes políticos lá, nem de esquerda e nem de direita. Se nós tivéssemos ministros que só cumprissem a lei e a Constituição, metade dos problemas que o Brasil tem hoje, nós não teríamos. Essa é a verdade. Então é isso. Me diz aí nos comentários o que você achou do voto do ministro, de toda essa questão. Peço que você compartilhe e deixe também o seu like. Fique com Deus e até a próxima.